E aí Não, vou chegar agora, vou descansar mesmo Na primeira hora eu tô subindo a primeira GR é city do trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu amo hip-hopista e dá sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh, 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 uh Aí, aí Eu te conheço de outro Spark, te conheço de outro beat Eu tô ligado que é você moleque Me põe o limite Você quer revanche? Eu encaixei no beat Hoje o que o Vila Real busca um bairro de Munique Me dão força, venha Aqui é você, é moleque Encaixo no trap é o bombeque Eu tô tipo o Chelsea Jogo igual de Moverne E quando eu tô jogando eu sempre retiro esse verme Então, hoje a feira é eternamente a sua ex-verme Do skate do Matheus ou do Guilherme Fez boa referência? Então chama o Freud Porque na sua rebancha que é pedra E eu vim fazer um asteroide Aê, cê é asteroide Mas eu tô na instrumental Essas ideias eu provo que eu sou real Cê fala que você é até o Chelsea Ganha do Corinthians a boqueta Ganha do time sem mundial Aê, olha só Eu tô improvisando Parceiro, olha só Cê é só suporte Eu sou até o hip-hop Você vai chorar se eu colocar o Levan Doves Aê, olha só Eu que tô rimando Cê tá ligado Você não é interessante Faltou no seu ataque Mandar uma pante Hoje cê se fode Que essa daqui é revanche Aê, sério Vamos fazer paludinha Aê, seu rapaziada Forne de rimas Quem gostou da cima de Paiori Faz muito barulho Diferentemente Os barulhos do Vitinho Já tá epi Paiori 1 a 0 É isso Vai ser o Quermão, certo? Levanta uma mão e segura pro Caiole aí, família Por gentileza Só uma mão Calma aí, irmão Cê diz o nome Premiere ou Quimora Pode abaixar Certo? Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Vitinho Já tá epi Só uma mão e segura É isso Caiole 1 a 0 Tudo que vai Volta! Filmora Filmora Pro é mais leve, entendeu? Não precisa animar não, família Levanta uma mão aqui, ó Levanta uma mão Vamos levantar Melhor vibe Melhor energia Porque ele é mais complicado de se mexer Ele é mais tipo Filmora? Filmora Não, mais leve de se mexer Menos complicado de se mexer Só que eu dei o consorado Vai ficar Acabou levantado Ele é mamãe Que eu dei o consorado Levanta a mão, caralho Não falta a bebe, moleque Nunca perdeu nada pro rap Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Como que cê quer ganhar? Se cê tem medo de perder? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou Aê família, boa noite pra geral Licença pra chegar daquele jeito, tá da hora Ó Ei 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 Ó Assim ó Aê Ó Só que A última vez que eu rimei aqui Eu trombei até você Essas é as ideias, parceiro Só que na rima Nós sempre mando proceder Essa é a batida, parceiro Vou provando que você não é favela Você sempre vai ser sequela Não manda 10, ó Diga na panela Aê Como que eu vou rimando? Tá ligado, meu parceiro Aqui no improvisado Aqui eu me destaco Essa é as ideias Cê não faz nem improvisado Ó Só que Essa é a batida Infelizmente na rima Você ramelou Rapaziada Vota nesse cara Porque ele já ganhou Já o Vasco do Salvador É isso 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 Cê entendeu por que cê mereceu perder o primeiro? Porque você ataca aqui Tipo, aplaude Viu como você é escroto? O BK já falou isso A gente vive num país Onde o vacilo cobre o outro Eu não penso que você não é roubado Se a moda de voce passa um glitter Por isso que eu sou o Bayern Timo nisso, o time da Alemanha O primeiro time Que o que faça é o sininho de Hitler Preço atenção Puxa o fundamento Pra você entender o que é elemento É por isso que agora cê vira o b-boy Faz o Rodrigo e a filha agora Cê correu a tempo Você que é revante Pelo amor de Deus Tem moda de sabe que é a canção feitaleiro Chama o mundial Chama o timão Antes do rapper Hoje já nasce o guerreiro Não importa o gol É porque eu sou o Romarinho O Romaro na final é todo decisivo Eu não gasto saliva Porque matar esse cara nem precisa ser muito criativo É isso rapaziada Forne de quem começou Esse barulho é o mesmo Forne de quem começou Barulhos pra quem gostou das rimas Chimitinho já tá É isso Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Iori Do Iori 2 a 0